E aí DJ Shini, e aí morador? AFT7 irmão, Bolivar na voz Atividade que a tropa chegou Pisão filmes, pega! Complexo, complexo, complexo Volta a redonda Complexo, complexo, complexo Joga Complexo, complexo, complexo Volta a redonda Complexo, complexo, complexo As mina desce com o copo' um lotado Garrafa azul e meus mano trajeto Bordão de ouro, rap, funk misturado 150 BPM, bigode e um afiado Respeito, pai tá bravo, parceiro se envolve O bolso tá lotado, bandida desenvolve Só king do meu lado, patrocinando os gole Lembrando do passado, vivenciamos, corre Vivenciamos, corre Moleque é brabo mesmo, moleque é brabo, moleque é brabo Bota no seu site mixado aí, caralho Haha